Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana de caravana, vamos já arrancar a fundo, que esta pessoa tem muito para fazer a seguir aqui, de certeza. Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. Ai, tenho várias. Tens? Tenho várias. Gosto muito de algumas do Brasil, Silvia Brás, portuguesa, adoro Helena Coelho. Qual delas? Helena Coelho? A maquilhadora. Sim. Que também tem uma íris, tem ali vários segmentos que eu acho muito interessantes e gosto muito da forma como ela comunica. Gosto muito de um raminhos, por exemplo. Tenho vários, tenho vários. Que bom. E a tua, não é? É trabalho. E não só. Não é só trabalho. Sabes que eu posso dizer com muito carinho e muito respeito que eu fui criando amizades ali. Então, muitas vezes, as fãs ou seguidoras já se tornaram a mãe da, não sei das quantas, em que nós trocamos ideias, em que falamos de vários temas. E são pessoas que, eu dizia-te isso há pouco em off, que já me acompanham há muitos anos. Sim, há tantas já as conheces também um bocadinho, não é? É verdade, é verdade. O que eu digo? Um cheiro da tua infância? Ai, cheirinho de comida do meu pai. Então. O meu pai cozinhava muito bem. E adorava cozinhar. Que bom. Não é? Porque não é, normalmente... Normalmente é essa da mulher. Diz a mãe ou a avó. Não. O pai é raro. Para mim é totalmente o cheiro das comidas do meu pai. O meu pai fazia muito o arroz doce, aquelas carnes muito bem temperadas. E eu também sou muito assim. Eu costumo dizer que eu sou ótima para fazer comida de verdade. E péssima para fazer doces e panquecas e essas coisas todas. Então, para mim, o cheiro da comida do meu pai. O teu pai era brasileiro? O meu pai era português. Era português. Alfacinha de gema. E a tua mãe? Brasileira. Brasileira. A tua mãe é que é brasileira? Sim. Que giro. Então a comida era portuguesinha? Era ali um misto. Porque o meu pai viveu muitos anos no Brasil. Então, tinhas assim uma comida portuguesa, mas com algumas características já mais brasileiras. Um jindungo, um óleo de dendê. Coisas que não se usam tanto caro. Sim. Hoje em dia já se usam mais. Ele misturava. Que giro. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo? Recomeçar? Tomar uma decisão? Só parar? Ou o que é que fazes? Vais para algum lado? Ou o que é que fazes? Eu sempre tive uma ligação com o mar desde criança. E ainda estima que cresci aqui em Cascais. Então, para mim, o meu refúgio sempre foi perto do mar. Fosse onde fosse. Hoje em dia, às vezes não tenho a possibilidade de pegar no carro e ir para perto da praia porque tenho os meus filhos. E o sono deles também passou a ser um lugar que me tranquiliza. Vê-los a dormir. A respirar. É tão bom, não é? Não há nada como ver o meu refúgio. Para onde não querias voltar? Esta pergunta já sei que tens alguns dias que já não voltavas. Alguns. Esses. Esses. Palavra preferida? Amor. Foi difícil chegares a esse ou foi fácil? Ou querias mudar só para não ser amor e de repente realmente é tudo? Eu acho que eu sou uma pessoa que precisa muito de amar e ser amada. E sempre fui. Desde criança. E lá está na perda do meu pai. Se calhar ganhei mais noção disso. E é-me natural e não tenho qualquer vergonha em soltar um amo-te fora do lugar ou fora do dia. Para mim qualquer dia é dia de dizer eu te amo ou amo-te. Para todas as pessoas que eu amo de verdade. O ser de um bocadinho, meia brasileira, é mais fácil dizer amo-te. Se tu achas que os portugueses... Já várias pessoas me falaram disso. Eu não sinto isso. Não sinto isso. Mas depois quando começo a olhar para trás, o Miquel era muito menos de dizer há 11 anos atrás do que é hoje. E acho que naturalmente tu vais impregnando isso em quem está à tua volta. Porque me foi natural dizê-lo desde criança, ouvi-lo. E porque eu digo. Sim. Quando o sinto, digo. Espera aí que vou aqui ao teu texto. Já devia estar preparada. Nasceu no Brasil. Já está. Mas vieste para Portugal com 3 anos. Sim, sou para a família. Com o pai, com a mãe. Com todos. Com todos. Vocês são? Nós éramos 3 irmãos rapazes. Eu a única menina e a mais nova. Tu é a menina mais nova. A caçula. Completamente. Completamente. Muito amada. Lá está. E o meu pai é a minha mãe. Cresci cá. Tenho toda a minha vida muito sedimentada cá em Portugal. Todas as minhas memórias de infância são cá. Mas ao mesmo tempo, a minha família, tanto quando o meu pai faleceu, os meus irmãos quiseram voltar para lá, a minha mãe, a mesma coisa. No fundo, eu acho que a ligação que havia com Portugal era o meu pai. E eu fui a única que quis ficar. E neste momento és a única que estás cá? Sou. Ai, isso é duro. Já vamos falar sobre isso tudo. Começou a trabalhar em publicidade, mas foi como atriz em séries juvenis que se tornou conhecida, tendo sido também apresentadora do Fama Show e do The Voice. Diz-se, se isto estiver errado, já sabes que eu tirei da net e a net é a net. A net é a net. Ainda bem que estás à minha frente. A sua experiência profissional conta ainda com a participação como atriz em telenovelas de sucesso. Aventrou-se também como empresária com a sua própria marca de roupa chamada Bela Fi, que também tem roupinhas para mãe e filha. Sim, tanto que foi a junção dos dois nomes, de Bia e de Laura Figueiredo. E foi logo, começou logo com mãe e filha. Logo, logo. O conceito era esse, precisamente por aquilo que eu estava a falar das redes sociais, de eu sempre gostei muito de me vestir com coisas que combinassem com a Bia, mesmo que não fosse igual, porque nem sempre era fácil encontrar. Havia essa vontade e um vermelho com vermelho, um azul escuro com azul escuro. E não encontravas assim tanta coisa. Não encontrava e tinha muitos pedidos sempre que fazia alguma publicação em fotografias com este match, daí encontrar esse segmento que achei que poderia ser interessante e realmente foi. E continua a ser ou está um bocadinho... Está um bocadinho adormecido. Sim. A verdade é essa. Há de voltar porque também um bebê de seis meses... Mas a Bia também está a entrar noutra idade. Sim. Em que ela ainda acha grata. Ela é muito engraçada. E é muito despachada. Eu costumo dizer que os seis anos são a nova puberdade, só pode ser, porque é... É mesmo, eles são... Tem muita opinião, tem muita noção do que quer e do que não quer, quando quer e como quer e eu gosto disso nela. Ela é muito, muito engraçada, muito querida. Partilha esta viagem que é a vida com o cantor Miquel Carreiro, já há muito tempo, há mais de 10 anos já. Há 11, vai fazer 12 este ano. 12 anos, muito bem. Em 2017 foram pais da Beatriz, de seis anos, e mais recentemente da Gabriel, que nasceu em julho. Sim. Portanto, mesmo pequenino. Mostra um bocadinho das suas rotinas e aqui foi o que eu disse que eu escrevi. E estilo de vida, a meu ver de uma forma muito querida e muito honesta. Obrigada. E é verdade mesmo. Nas suas redes sociais, na caravana, a maravilhosa Laura Figueiredo. Muito obrigada. Com a maravilhosa Rita. Muito obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Gosto muito do teu Instagram. Gosto mesmo porque tu és muito querida, muito terra à terra, mas muito honesta. E contas a verdade. Podia ser, não é? Podias ter muitas máscaras e eu acho que tu despes muitas máscaras ali é muito bom de ver. Sabes que eu costumo dizer que ninguém mostra tudo nas redes sociais. E dizer que as pessoas me conhecem. Para quê, não é? É verdade. Há coisas que não valem a pena que são nossas. Eu gosto muito de passar coisas positivas. Sim. Tanto que falávamos, nós falávamos imenso antes de começar. Falávamos imenso, isso é verdade. Porque eu disse, agora para de falar e temos de pôr a gravar. É verdade. Eu dizia que tinha começado a trabalhar com as redes sociais e a usar as redes sociais para ter a minha voz e para conversar muito na pandemia. E isso foi meio que uma terapia minha. No fundo, eu ajudava as pessoas porque estava a passar uma mensagem positiva, o bom dia a dia, o bom dia, a alegria nasce aí. Sim. Em que eu estava a forçar-me a mim a ser positiva, a acreditar que tudo ia ficar bem numa altura em que todos nós já tínhamos dúvidas e medos. E a falar com adultos porque nós às tantas ficámos só com crianças, não é? Eu ia na altura, ela ia fazer três anos na semana a seguir nós entrarmos em pandemia. Era muito pequenina mesmo. E soube-me muito bem, soube-me muito bem começar a explorar um lado meu que já é meu, que já me é natural, porque já sou positiva, porque já sou uma pessoa com muita energia, que acorda cedo com muita energia. Às vezes, para algumas pessoas, irritantemente bem disposta. E é assim que acontece um pouco esta comunidade que foi crescendo. Eu gosto de passar sempre uma mensagem positiva, mas também não posso dizer que as pessoas me conhecem só por aquilo que eu tenho nas minhas redes sociais. Existe muito que eu não mostro a aspirar a casa, nem a fazer coisas que eu acho que Ah, por acaso até já mostrei. Pronto, se calhar pontualmente já posso ter mostrado. Mas percebes o que é que eu digo? Sim, sim, sim. Acho que acaba por ser mesmo muito pouquinho. Ou se calhar, por exemplo, a zangar-te com os teus filhos, ou não é? Há coisas que não valem a pena, que fazem parte da família, que toda a gente faz. É isso, a reclamar da vida. Exato. É muito raro fazê-lo. Mas o que eu acho também que tu também mostras que pode haver dias maus, que pode haver coisas maus, mas que é andar para a frente, não é? Acho que é essa mensagem também que tu passas muito de um bocadinho de esperança. Eu acredito muito nisso, não vou ser hipócrita e dizer que não tenho momentos conhecidos de toda a gente que foram muito difíceis, que são muito difíceis, porque tu não passas por uma perda e aquilo passou. O tempo, ah, o tempo melhora tudo. Nem. As saudades aumentam, tu podes aprender a lidar com isso. A dor está lá, não é? A dor está lá, as saudades estão lá, a falta que a pessoa faz vai estar sempre lá. Cabe-te a ti, perceber como é que tu vais lidar com isso, como é que tu vais homenagear a vida dessa pessoa, por exemplo. Sim, é uma boa coisa de pôr, não é? Uma boa forma de pôr as coisas, dar força, no fundo, que sai de um bocadinho de ti e passa para quem foi. Eu acho que quando tu amas mesmo, como é que eu vou honrar esta pessoa? É isso, quando tu amas mesmo, aquela pessoa foi tão amada, foi tão importante para ti. Muitas pessoas dizem, mas o teu pai faleceu há pouquíssimo tempo. Não, eu digo, não, há 18 anos. Mas eu falo diariamente nele. Então ele mantém-se muito vivo. E eu acho que essa é a única forma. E as pessoas não morrem, não é? Acho que essa é a única forma. Quando há amor, lá está. Vamos voltar à Laura Pequenina, no Brasil. Não me lembro. Não te lembro, não é? Era muito pequena. Essas memórias que te contaram. Ah, sim. Viviam livres? Soltos? Como é que era a vossa vida no Brasil? Mais ou menos. Mais ou menos. Era em que sítio? A minha família está em São Paulo, porém o meu pai tinha fazendas no interior de São Paulo. Aí sim, mais livres. E ainda hoje em dia os meus sobrinhos e as minhas cunhadas estão mais no interior de São Paulo e os meus irmãos mais na cidade de São Paulo durante a semana a trabalho. Então, há um misto dos dois. Contam, que eu sempre tive aquele meu ar meio mogli, e que sempre que nós chegávamos à fazenda, a primeira coisa que eu podia era arrancar a roupa toda e os sapatos todos para começar a andar no meio do campo. E ainda sou um pouco essa pessoa. Eu gosto muito de estar na natureza. Obrigada. E vejo muito de mim na Bia. A Bia é aquela criança que ama andar descalça por todo lado. Hoje em dia eu já não me sinto tão confortável a andar descalça na relva. Incomoda-me. Não me é tão confortável. Ela ama. Ela só anda descalça se eu deixar. As crianças têm ali aquela pureza, não é? Que nós vamos perdendo ao longo da vida. É verdade. Essa ligação à natureza que é tão, não é? Que no fundo é o que nós nascemos assim. Depois vamos, se calhar, é criando outras coisas. Saltos. Vamos complicando. Saltos altos. Saltos altos. Vamos complicando. A verdade é essa. É verdade. Portanto, não tens memórias nenhumas de três anos, não é? Só o que te contam. Os teus pais depois vieram para Portugal por opção, por que quiseram? O meu pai, como português, que emigrou, teve muitos anos fora, queria sempre voltar para o país dele. O meu pai era de 1929, portanto, eu já vim quase que de acidente. A menina. A menina. Veio transformar aquela casa toda, que aquilo devia ser só testosterona. Só rapazes, todos eles muito mais velhos do que eu. E o meu pai queria voltar para Portugal. O meu pai sempre quis voltar para a terra dele, como ele dizia. Ele ficava super ofendido quando diziam, ah, você é brasileiro. Ele dizia, não, 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 português, alfacinha, alfacinha, alcântara. Aquelas coisas que... Sim, do orgulho. E tentava ao máximo ter o sotaque português que ele já não tinha, que perdeu muito. Eu costumo dizer que o meu pai era o brasileiro que tratava as pessoas português. Se alguém tiver, óbvio, está furioso comigo, mas é verdade. Então eu acabo por crescer com esse sotaque de Brasil em casa sempre. Sim. E até já houve aqui uma polémica, não foi? Porque tiveram-te chatear porque falavas de sotaque brasileiro. Eu costumo dizer que as pessoas hoje em dia estão um bocadinho chatas. Sim, sim. E há sempre uma procura por, ai, o que é que vamos criticar hoje? Mas porquê que foi descoberto hoje, se tu falas assim há quantos anos? Desde há quantos anos tens? Desde sempre. Se não é... Mas lá está. Eu também... Indescrição. Uma coisa é certa, Rita, e não vamos também agora dizer aqui, ah, ela sempre falou com o sotaque brasileiro. Eu, no tempo de fama, no tempo de ídolos, eu não tinha liberdade para falar com o meu sotaque porque me é mais natural. Então sempre falava com o sotaque com o que eu estou a falar agora contigo. Sim. Quanto mais confortável eu estiver, mais o meu sotaque brasileiro vem para cima. E até, por exemplo, deves ter sentido quando foste ao Brasil... Também, também. É como a minha avó quando vai ao Lentejo, vem sempre a falar alentejano. Mas eu costumo dizer que eu sou aquela esponjinha de sotaques. Eu vou para o Porto e volto com o sotaque do Norte. É assustador. Mas, acima de tudo, o que é que acontece? Com o Instagram, as redes sociais, uma quarentena em que eu estou fechada, com a Bia e com o Gabriel, eu falo normalmente com o sotaque brasileiro. Acima de tudo. Porque é a minha memória afetiva do sotaque de casa. Claro. Para mim, casa é isso. Mas também cresci com os meus irmãos, em que nós falávamos com o sotaque brasileiro, um com o outro. No mesmo grupo de amigos, nós falávamos com os nossos amigos com sotaque português. Na mesma conversa. Isso é-me natural. Eu cresci assim. Sim. E, de repente, um dia lembraram-se de embirrar com isso. Não foi embirrar. Eu acho que a Joana Marques teve o seu quê de responsabilidade. Ah, foi. Mas com muita graça. Mas ela teve imensa graça. Porque foi no programa que eu fiz no YouTube, no Vamo Que Vamo, e sentia-se muito mais presente o meu sotaque, porque eu queria estar confortável. Era o meu programa, eu falava como quisesse. Claro. Só que não. Era mais falta. Só que não. Só que não. Ah, então e agora? Ela bateu com a cabeça e está a falar com o sotaque brasileiro. Mas ela com muita graça. Como lhe é conhecido. E eu entendo o comentário. O que eu não entendo é, depois de explicar, depois de se saber, é brasileira, nasce no Brasil, é o sotaque dela, é porque está confortável, é isto, é aquilo, é com o outro, continuarem as perguntas e as acusações e, ai, porque isto é um sotaque forçado para ser algo comercial, porque ela está a tentar atingir um mercado no Brasil. No Brasil ninguém sabe quem eu sou. A não ser a minha família e ninguém faz ideia de quem eu sou. Muito sim. Nunca o foi. Sempre foi algo natural que aconteceu quanto mais confortável eu estava e mais em casa as pessoas estavam. Porque o Instagram é a minha página. Como é que lidas com isso, quando lês coisas que não gostas? Tenho dias. Sim. Como todos nós. Ainda não tens um método infalível para lidar com isso? Sim. Normalmente é isso que acontece. Mas, não sei, tenho dias em que aquilo... Bate mais. Ou assim há uma. Não, hoje não. Hoje vão-me ouvir e hoje vou estar como afetivo e vou dizer que xenofemia é crime, que não se pode fazer... E disseste? E disse. E disse. E lá está. Não fales porque as coisas ganham uma dimensão muito maior. Tudo aquilo que nós sabemos. E que lá está, na maior parte das vezes eu até acato e concordo. Realmente não vamos dar força para aquilo que não é bom. Mas tens outros dias em que tu tens que falar. Porque... Pode tocar alguém, pode mudar alguém. É exatamente. E a quantidade de mensagens que eu recebi de... Não... Curiosamente, não de brasileiros, mas dos nossos imigrantes que vivem na Suíça, em França, que os filhos chegam a Portugal e são gozados porque não conseguem falar com o sotaque português. Recebi um mundo de mensagens a agradecer por chamar a atenção para isso e para esse preconceito e a forma às vezes menos gentil de se dizer. E então Portugal que tem, tu mudas tipo, andas 10 quilómetros e tens um sotaque diferente, mais 10 quilómetros... É não só, nós fomos um povo que imigrou brutalmente para todo o lado. Nós fomos para todo o lado. A verdade é que costuma-se dizer que os portugueses são como os pardais. Ah, em todo o lado... Exato. Português, encontra-se sempre um português, não é? Então, é aceitar isso e ver o lado bonito disso, eu acho. Pronto, Laura foi crescendo, foram 3 anos em Portugal e como é que chegaste à televisão e... Por acidente. Foi. Por acidente, completamente. A vir para cá, eu passei pelo Cascai Shopping. Já estou a mostrar muito onde é que é o lugar. Não, é porque nós estamos em andamento. A caravana está sempre... Ah, a caravana passou por aqui e eu apanhei a caravana aqui perto do Cascai Shopping. E eu trabalhava no Cascai Shopping depois do meu pai falecer. E na altura havia muito aquilo dos olheiros, das agências, dos cartões e o meu pai sempre disse nunca dependas da tua beleza para nada na tua vida, porque é a coisa mais efêmera que tu tens. Ou seja, trabalhar com a imagem era nem pensar. Porém, no entanto, ficar sozinha em Portugal, pagar casa, água, gás, luz, tudo aquilo que nós sabemos era difícil. Era bem difícil. Mas já estavas cá sozinha? Já estava cá sozinha nessa altura. Ah, e a tua mãe já estava lá? Já. O meu pai faleceu, eu tinha 18, com 19 eu já estava a morar sozinha. Muito nova? Muito nova. Eu acho que foi um bocadinho aquela... Imagina agora a tua filha, com 19 anos. Eu morria. Não é? Eu morria. Pelo amor de Deus. Ai, não quero ir para o Brasil. Não, eu fico então aqui contigo, fazendo o que tu quiseres. Exato. E tinha necessidade, efetivamente, de ganhar mais dinheiro. Claro. Tão sempre quanto isso. E eu sempre fui daquelas de guardar. Explica-me só uma coisa. Vivias no Brasil... Não, vivias em Portugal. Sim. Todos foram para o Brasil. Voltaram. E tu disseste, eu não quero ir. Porque gostavas de estar cá, porque é o teu país. Porque o meu pai... Aquelas coisas, aquelas ideias. O meu pai estava cá fisicamente. E eu quis ficar aqui. O meu pai tinha querido voltar para cá. Eu só comecia Portugal, por mais que a minha família estivesse toda lá. Eu sentia-me muito mais em casa cá, do que lá. São coisas que nós, às vezes, não sabemos muito bem explicar. Mas na minha cabeça, aquilo fez-me total sentido. E era completamente inconcebível ir-me embora daqui. Desculpa, este fez-me barulho horrível. E a tua mãe? Como é que lidou com isso? Aceitou? Se calhar, estavas tão determinada. Não. Eu costumo dizer que o meu pai tinha muito mais facilidade em lidar comigo. Eu sou daquelas que se tu me disseres, olha, vamos dar uma volta para aqui, eu vou. Agora se me disseres, tu tens que ir para ali, eu não vou. Ali já não mais foi. E foi o que aconteceu. Sim. E eu não fui. E fiquei cá. Então tinha muitos, voltando, tinha muitos cartõezinhos de agências para ir fazer um cássimo ou para ir fazer um book, como se dizia, na altura. E nas tantas vezes eu disse, dizem que isto dá dinheiro. Tenho nada a perder. Sendo muito pragmática e muito direta. Por que não? Realmente já estou um bocado cansada de jantar lá das salsichas ou de atum. Dava um jeito de ganhar mais dinheiro. Era difícil? Era difícil. Passaste assim. Pagar-te uma renda com um ordenado sozinha. É bem complicado. É bem complicado. E cozinhavas e fazias tudo certinho? Felizmente já sabia fazer isso tudo. E fazias mesmo ou assim? Muitas vezes nem precisava, não é? Uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha. Quantas e quantas vezes, não. Muda tudo uma família, não é? Ah, é tão melhor. É tão melhor. Sim. É tão melhor. Pelo menos a casa está cheia. Mas também não se cozinhas muito, não é? Mas gosto. Mas gosto. É bom. Eu gosto de cozinhar. Eu costumo dizer que eu gosto de cozinhar para quem gosta de comer. Sim. E comida com amor faz mesmo bem, não é? É diferente. Faz bem à saúde. Desculpa. Pronto. E então não tinhas nada a perder? Não tinha nada a perder. E comecei a ver assim os cartõezinhos que eu tinha guardados. E havia uma agência muito conceituada. E eu disse, olha, eu não conheço grande coisa, mas eu sei que isto é um bom nome. Vou ligar. Olha, então, tinhas-me deixado este cartão há um ano e tal. Posso ir aí à agência para ver? Vou à agência. Tiram as fotografias e dizem, ok, então agora tu és baixinha, então vais fazer people. Que na altura era aquilo que fazia publicidades. Sim. E eu disse, ok, publicidades, conheço bem. Vamos lá. E chamam-me para o primer casting. Envergonhada. Ah, eras envergonhada? Eu sou envergonhada. Eu sou envergonhada. Eu gosto muito de conversar e acabei por ter que trabalhar esse meu lado de comunicar. Mas é só o arranque, não é? Sinto que é só o arranque. Depois a seguir vais. Ah, aí vou... Meteu a primeira, aí é depois que é ser. Chego no primeiro casting a morrer de vergonha. E mostrar umas irmãs e faz isto e faz... Que ele correu super mal, como é óbvio. Ninguém me ligou, ninguém me chamou. Segundo casting, a mesma coisa. É isso, olha, isto realmente não vai ser por aqui. O meu pai tem a razão. Olha, uma imagem não está a dar, mas o terceiro, que é para matar os três. Exato. E pronto, fiquei. Fiz uma publicidade muito grande, como protagonista da publicidade, onde se ganhava muito bem, há muitos anos atrás, com o realizador Leonel Vieira. Que eu não sabia na altura quem era. E toda a gente, ah, tu não tens noção, com quem é que vais trabalhar? E eu ainda bem que não sabia, porque senão ia morrer de nervos. E comecei a ter aquele bichinho, porque eu disse, pá, isto é muito agido. E ver a equipa toda a montar, já era de noite, já super tarde, ainda tinham que acabar de gravar um cenário que supostamente era um deserto de dia. E as luzes, a iluminação, a equipa, aquilo, achei que os outros estão, isto é mesmo incrível, isto é giro, e ganha-se muito bem, adoro. Lá se foi a loja do Cascai Shopping, não? Não, nada. Ainda não. Eu, mental toda organizada, nem pensar, continuei a trabalhar e continuei a fazer publicidades. Nisto chamam-me para fazer casting para o workshop dos morangos. E disse, olha, isto pode ser também uma boa, televisão ainda é melhor do que publicidade, ainda se deve ganhar mais. E vou eu fazer o casting. Surpresa minha, afinal o workshop não era pago. Eu ainda tinha que deixar a loja, eu já não ia ter um ordenado, e ainda ia estar a trabalho. Ainda tens-te a pagar? É, é, na agência. É um investimento na tua carreira. Não tenho carreira, mas realmente se calhar eu gostava de ter. Ok, então vamos, tenho dinheiro junto, vai dar para fazer. Passo o workshop, acabo por ficar nos morangos, e depois nunca mais parei. Há visto, é aquela decisãozinha. Mas eu sempre fui muito de tomar as minhas decisões, independentemente. Porque foi um risco, não é? Eu tinha ganho dinheiro das publicidades, mas não tinha assim tanto dinheiro junto para ficar parada e para sair do meu trabalho. Ia para dar uma casa, não é? Exatamente. Porque eu não só não estava a ganhar, como continuava a gastar. Exato. Mas as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. E depois fizeste morangos e aí? Fiz morangos, depois fui fazendo participação. Não, nada disso. Eu tenho um personagem super pequenino nos morangos. Só série de verão. Depois, quando acaba a temporada de verão, que é curtíssima, portanto, aquilo que eu tinha investido no workshop, eu não ganhei para colmatar esses gastos ali. Continuo a fazer publicidades. E, entretanto, não estavam a surgir oportunidades para fazer novela. E eu disse, mas agora eu quero representar. É isto que eu agora quero fazer. Como é que eu vou fazer isto? E surgia uma participaçãozinha aqui, uma participação... Coisas muito pequeninas, muito... As chamadas sessões. Mas eu gostava mesmo de fazer alguma coisa à séria. Mesmo nos morangos, aquilo não me deu para... Para a aquecer. Não era. Não era a personagem. Não tinha nada disso. E fico a saber que está a acontecer um casting para outra série juvenil na SIC. No caso, a Lua Vermelha. Ligo para a agência. Olha, está a acontecer um casting. Ah, não. Nós mandámos a tua fotografia e não te quiseram. E eu... Hum... Hum... Ok. Não quiseram. Vou procurar. SP. Ok. Contacto. Vou ligar para lá. Vou perguntar quem é que está a fazer casting. E se posso lá ir? Não está garantido. Liguei. Ah, então aí podes mandar a tua fotografia? Ah, não. Eu sei quem é que tu és. Já está aí. Consegues vir cá hoje fazer o casting? Eu consigo. Eu só penso... Nem que vá perto. Já estou. E vou. Vou fazer o casting. Na altura faço o casting para a protagonista. E tenho a Inês Rosado, que é quem está a fazer a direção do casting, e diz-me olha, faz o mesmo texto, mas muda isto. Fazes isto tudo em muita má. E eu... Muita má. Ok. Bora lá. E eu assim... Isso tudo ali no momento. Na hora. Eu... Ok. Assim, arrogante. E eles dizem, ah, é isso? E eu, ok. Então, é. E fiz. Sai, sobe. Ele sai. Epá, tu és uma canastrona. Estou de certeza que não correu nada bem. Sai, chego aqui. E ligam-me. Olha, a personagem é teu. És antagonista. Tudo isto no espaço de um dia. E foi... Lá está. Estás a ver. Não ficaste com o... A agência não queria. Supostamente não me tinham chamado. E as coisas... E as coisas... Porque eu acredito que... É preciso ter sorte. Mas também às vezes tens que provocar a sorte. E correr atrás. E tu a tens corrido muito, não é? Eu tento. Eu acho que tu... Eu tento. Tu fazes. Tu és uma pessoa que faz. Que mete as mãos na massa. Ah, sim. Tipo, não é? Não ficas à espera. Sabes aquela frase do... Quem quer vai, quem não quer manda? Eu acredito nisso. Porque se tu esperares que façam por ti... A maior parte das vezes não vai acontecer. Tens que tu tentar as tuas oportunidades. Tu trabalhar para que aquilo aconteça. E a vida tem-me mostrado que realmente é um bocadinho assim. Depois, ficaste sempre a representar. Não. A Cáboa, a Lua Vermelha, que foi maravilhoso. Aquela personagem, ela era uma má da fita. Completamente louca. Uma miúda mimada. E a tua grande papel foi logo assim... Tudo aquilo que eu gostava de fazer. Só faltou a ela... Um grande desafio, não é? Nem sei o que é que faltou naquela personagem. Porque ela era muito rica. Mas estava super cansada. Foram nove meses de gravação. Na altura eram quatro equipas. Nós tanto entrávamos às oito da manhã e saímos às oito da noite. Como entrávamos às duas da tarde e saímos às duas da manhã. E no dia a seguir já estávamos lá às oito da manhã. Ninguém imagina, não é? A loucura que são... Foi bem de destante. E eu costumava dizer que a minha personagem aparecia em todos. Dequais nem que fosse para dizer adeus. Aquela rapariga aparecia em todo lado e entrava na história de toda a gente. E eu disse, olha, tenho algum dinheiro junto. Vamos não se stressar já com o próximo trabalho. Porque é uma instabilidade brutal. Atores, atrizes... É super duro. Porque se não tens um contrato com um canal e que muito pouca gente tem... E cada vez menos. Até uma altura que... Estava melhor. Estava melhor. Agora está outra vez... Diz-se. Não sei. Não posso falar daquilo que não sei. Mas tenho ouvido falar sobre isso de estar cada vez mais difícil novamente. Também há muita gente hoje em dia, não é? Muitos atores. Toda a gente quer. Pois. Toda a gente quer. E muitas vezes eu tenho algum receio disso. Sinto que muitos pais que queriam ter feito e não o fizeram estão a espelhar nos filhos e quase que a obrigá-los a fazerem dancinhas de TikTok e a serem interessantes. Sim. Para chegar a... Mas isso é outra história. Cada um sabe de si. Então estava relativamente calma. Acabaram as gravações e uma semana depois o meu telefone toca. Daniela Oliveira. Uma entrevista de vida. Sabes aquelas coisas? Sim, sim. Para mim o Daniela Oliveira era um senhor de alta definição. Mas eu... Já era ele porque ele queria para a alta definição? Não. Nada. Queria lá saber de mim. Era a miúda que tinha feito a Lua Vermelha. Tinha ali um quê de comunicação porque tinha dado entrevistas e ele percebeu que tinha facilidade em comunicar. Ah, foi para o Fama Show. Mas antes do Fama Show há o teste para o ídolos. Para fazer aqueles Golden Minutes. Esse tipo de coisas. Sim, sim, sim. E quando ela me diz que era para ir fazer um casting, eu disse, um casting. Bom, ok. Disse, desligo o telefone, falo com a agência. Tu não tens noção? Eu leio dos magazines. Tens não sei quantos programas do Daniel. Ok, eu se calhar tenho que começar a informar-me mais sobre este trabalho e o que é que cada pessoa faz. E vou, há sim que fazer um casting. Isto é em julho. Julho, julho. Acho que era já julho. Então o que é que nós íamos fazer? Um, sexo forte, que era uma rubrica do Fama, que é fazer perguntas com cariz sexual na praia de carcavelos. Às pessoas. Às pessoas. Às pessoas. Às comuns. Eu só pensei. Não era tipo aos conhecidos. Não. Era assim, ires falar sexo. Estás na tua toalha e aparece uma miúda comigo agora a fazer-te uma pergunta de sexo. Não explícito, como é óbvio. Claro, sim, sim. Sempre ali aqueles trocadilhos. E correu muito bem. E no dia a seguir também comecei a trabalhar com o Pro Ídolos e só depois é que surge. Eu acho que, acho não, tenho a certeza, conhecendo, ele já tinha tudo estipulado porque estava a Claudinha grávida, ia precisar de alguém para o Fama e depois comecei com o Fama e as coisas foram acontecendo naturalmente. E acho que isso é o bonito do meu caminho até hoje. as coisas irem acontecendo, sabes? Trabalhar para isso, sim. Tentar provocar as coisas. Também não estressar ao ponto de não deixar chegar, não é? Acho que é por aí. E tu deixaste chegar e agarraste. E gostei muito. Aprendi muito. Aprendi muito. Depois, porquê que saíste? Depois chegámos ali a uma fase em que a equipa ia mudar e há uma decisão, na altura não minha, mas do Daniel e eu fui a pessoa que saiu do Fama. E tudo certo. E ficaste triste? Gostou-te? Sim e não. Sim, porque era confortável, estava ali há três anos. Tinha aprendido bastante e gostava muito das diferenças que eu tinha. Todas as peças eram diferentes, todas as semanas eram trabalhos diferentes com pessoas diferentes e eu sempre gostei muito de comunicar. Mas o Fama tinha uma linguagem muito específica. E não que eu me sentisse presa ali, mas também queria fazer mais coisas. Queria voltar a representar, que na altura tinha ficado completamente... Era impossível conciliar as duas coisas. Saio do Fama e volto para a ficção naquelas participações, umas maiores, outras menores. E foi sendo muito interessante e enriquecedor também, porque tinha muitas saudades, tinha muita vontade de voltar a descobrir esse lado. E não muito tempo depois surge o The Voice, novamente ali como repórter. E eu disse, não, espera, eu gosto de comunicar. Eu estava com mais saudades disso do que... É quase aquele amor de pai e mãe. Sim, sim, sim. Ai, mas ama mais quem? Não dá. Eu gosto muito... Eu sou muito feliz a fazer tanto uma coisa como outra. E fui tendo a sorte de poder fazer um pouco dos dois. Agora estás nas tuas redes sociais, não é? Onde podes fazer um bocadinho de tudo. Aquilo que me apetece. E o que me apetece. Tem-me sabido muito bem. Tem-me sabido muito bem. Também há uma fase, não é? Da maternidade em que há alguma liberdade para tu gerires. É muito mais fácil. Eu tento ser uma mãe mais tranquila agora, na segunda vez. Lá está o Gabi. Está com seis meses. E eu vim falar contigo. Estou a uma hora de casa. Depois mais uma hora para voltar com a Bia. Seria impensável fazer isso com ela com menos de um ano. Sim. Mas tenho essa... Porque a tua vida estava mais complicada? Ou porque... Eu. Porque é o primeiro filho. Não sei se é o primeiro filho. Eu costumava... Eu achava... Nós costumamos ter todas muitas certezas de quem vamos ser e de como vamos ser. Sim. E depois vem realmente a maternidade e um bebê. E nós percebemos que... Ah, esquece tudo aquilo que tu achavas. Eu achava que eu ia ser aquela mãe super tranquila. Que tal como hoje, deixei o Gabi com o pai e vim trabalhar e fazer as minhas coisas que tinha para fazer. Com a Bia eu senti mesmo que parecia que o mundo era só ela. Eu nasci para ser mãe. Eu quero ser mãe. E eu só vivia ali. E... É muito hormonal também, não é? Talvez. Alguma coisa que... Eu também senti um bocadinho isso. Talvez. Eu tenho amigas que foram viajar de avião. Deixaram os filhos com um mês. Eu ainda não fui. E pera incapaz. Eu tenho seis anos. Tenho seis anos. Eu ainda não fui. Custa. Não é? E já tenho aquela cobrançazinha. Olha. Quando é que nós, os dois. E também é muito importante, não é? Super. E eu também já começo a sentir falta dos nossos momentos enquanto casal só. Sem sermos os pais da Bia e do Gabriel. Sim. Uma coisa também que eu acho que não sei se sentes é que agora se calhar é mais fácil porque eles ficam os dois. São dois. Eles já se fazem companhia. Já são de casa. Talvez. Casam um do outro. Mesmo ele não falando, a Bia fala por ele. Sim. E eu sei que ela é tão maravilhosa. Tão protetora. Ela queria muito, ou não? Ela pedia. Ela já tinha pedido. E por acaso foi engraçado. Quando eu descubro que eu estou grávida, nesse mesmo dia, porque eu já suspeitava, mas sabes aquela coisa de, ai não quero fazer um teste e ficar frustrada. Então deixei estar bem atrasada para fazer o teste e dizer, não, está aqui, é. E nesse dia em que eu faço o teste, a Bia acorda e diz, olha, sabes o que é que eu pedi ao Papai do Céu? E eu, o quê? Um mano. E tu, uuuh, desfizeste em lágrimas. Completamente. E eu, olha, então pode ser que o Papai do Céu ouça o teu pedido. E eu olhei para o Miquel, o Miquel também lavado em lágrimas, os dois completamente desarmados. Porque aquilo veio do nada, não é? Que coincidência. Ou não? Não sei, eu acho que tem sempre alguma coisa de mágico. É verdade. Vá-se lá saber, não é? Nas coincidências. É isso mesmo. Deixa-me só chegar a onde é que conhece o Miquel e como é que... No Fama. Ah, foi? No Fama. A entrevistaste-te? A trabalhar. A trabalhar. Eu estava a trabalhar no Fama. E ele estava a lançar álbum. E ele tinha uma rubrica dentro do programa. Que não era minha. Era uma rubrica que era da Iva, só que marcaram-lhe férias e ele tinha um evento. Então vai... Eu costumava dizer que eu era o bombeiro do Fama, porque era a miúda que não tinha filhos, que estava ali sempre disponível para tudo o que era necessário. Então lá vou eu. E eu a trabalhar. Eu sempre fui muito trabalho. Estou a trabalhar. Vou dizer, ai não, não vi que era um rapaz giro. Ramon. Vamos também ter noção das coisas. Mas não olhei para ele dessa forma, de todo. Mas ele olhou. E arranjou a forma de conseguir o meu número de telefone. Liga-me. Passado um dia ou dois dias. Olha, precisava de autorização para usar a tua imagem, para tu fazer um clipe com as imagens. E eu... Ok, olha, então vou falar com a agência e vou ver se está tudo ok. E digo-te, mas à partida está tudo ok. Falo com a agência. Ah, sim, claro que sim. Diz já que sim. Pronto, ok, pronto. Olha, podes fazer beijinhos, obrigada. E desliguei. Minha vida. Achavas que era só isso? Na minha inocência. Eu costumo dizer, eu estou de inocente e tu cheio de maldade. E depois ele começa, olha, o que achas de irmos tomar café? Tipo, não colou à primeira, teve que telefonar assim. Ela é dura, coitadinha, ela não entendeu. Vamos lá outra vez. Ai, não, olha, não consigo, estou a trabalhar imenso. Mas é verdade, eu na altura do Fama trabalhava. Sim, trabalhava. É imenso, é imenso. E nisto, março, abril, maio, lá vamos nós jantar. O quê? Demoraste dois meses a ir? E não estava a fazer feitio? Foi mesmo duas horinhas? Não, não dava mesmo. Só que depois eu comecei a achar muita graça às conversas. Sim. Muito querido. Mas esses dois meses, desculpa, sou muita cusca. Nesses dois meses foram trocando mensagens? Não vou dizer, não vou dizer, continuava super inocente. Não. Já estava em outro patamar. Sim. Mas era aquela coisa, ah sim, temos que combinar, temos que ver. Sim. Porque a vida dele também já devia ser corrida, não é? Digamos, até que fomos jantar e até hoje. O que é que se deu nesse jantar? Qual era o condimento? O que é que... Olha, era sushi, eu não sei. É um bom jantar, para o primeiro jantar. Mas nem, eu não queria estar sozinha com ele, nem ele deve ter querido estar sozinha comigo, ainda que não o admira até hoje. Então, ambos tínhamos amigos. Ai, foram mais... Fomos os melhores amigos, não sei o quê, e estávamos todos a jantar, só que eu e ele nós tivemos o jantar inteiro, sim, a conversar. Era indiferente dos outros estarem. Parecia que ninguém mais estava ali. E eu costumo dizer que quando ele tocou na minha mão a primeira vez eu soube que ele era a pessoa para a minha vida. E eu saio do jantar e digo isso à minha amiga. E ela disse, tu não és nada dessas coisas, estás maluca, o que é que se passa? E eu disse, não sei explicar, este é o homem da minha vida. Vais ver. E ele dizia o mesmo. Não, nada disso. Não? Não, ai não. É que ele estava numa fase completamente diferente, completamente diferente. Era mais uma conquista de uma miúda que deve ter sido um bocadinho mais difícil e que depois acabou por realmente passar a ser alguém. Mas o que é que ele diz que o fez apaixonar por ti? Não, sabes que nunca lhe perguntei isso, mas eu acho que foi assim um... Miquel tem que vir à caravana. Pois tem, pois tem. Meu Deus, que eu preciso saber isso tudo. Mas eu acho que foi... As coisas aconteceram muito naturalmente entre nós e nós parece que já nos conhecíamos de trás. É assim aquela coisa clichêzão. Sei. Super aborrecido. Mas que é verdade, parecia que já nos conhecia. Era... Tanto que o toque dele da minha mão, isto é até meio estranho dizer isto, mas lembrava-me o calor que eu sentia com o meu pai. A segurança, aquele... Não sei explicar. Mas eu já tinha sentido aqui, já... Não sei. Foi próximo. Era muito bom. E era muito ali que eu queria estar. E nós já estávamos, para mim, a namorar há um mês e tal. Para ele, estávamos a curtir ou a conhecermos. E quando eu percebi que nós estávamos em lugares diferentes, eu perguntei. E eu disse, olha, tu e eu, o que é que nós somos? Então, aquele homem de quase dois metros... Ah, ele tem quase dois metros. O Miquel tem um metro e noventa e quatro. Ele é enorme. E tu, pareces muito... Estávamos a falar... Pareço muito grande, mas não sou grande. Não sou nada grande. E ele disse, estamos a conhecermos. E eu... Como assim? Ah, e tu anumbrou sozinha? Estávamos nós na minha casa e eu disse, olha... Não, fofinho. Não, 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 não. Eu não curto. Para mim, isto não é nada. Podes fazer o favor de sair? Não se passa mais nada entre nós. E ele, ok. Saiu. E eu comecei a chorar. Só a pensar que o amor da minha vida foi embora porque eu mandei. Vou à porta. Queres namorar comigo? Quero. Até hoje. Tão bom. E assim foi. Afinal, faltava-lhe só perceber... Que afinal, ele também estava. Mas lá está, eu acho que há momentos da nossa vida e há lugares em que nós mulheres parece que temos mais segurança de lá chegar e assumir que queremos estar ali do que os homens que querem continuar disponíveis e livres e solteiros. Sim, nós temos o relógio biológico, talvez, não sei. Diferente. Uma coisa qualquer diferente. Não, não é geral, não é? Porque há homens que também têm... Sim, claro que sim. Mas na maioria. Estamos a falar de uma forma geral. Sim, na maioria. Sim. Vocês nessa altura eram os dois já super conhecidos, não é? Tipo... Ele muito mais do que eu. Sim. Ele muito mais do que eu. Mas esse início e os amigos e não sei o que foi por causa disso, tipo, esconderam-se um bocadinho? Nada. Ai, nada. Não tiveram essas preocupações. Não, porque nós... Lá está, nós não assumíamos a nossa relação publicamente, publicamente entenda-se, para a imprensa. Mas também nunca nos escondemos, nunca deixámos de ir a um centro comercial ou a jantar fosse onde fosse. Estás a ver? Essa simplicidade é muito bonita, é muito bonita em vocês. O teu cunhado já esteve cá, também é um querido. E acho que são pessoas muito simples, muito... Descomplicadas. Descomplicadas, não é? Porque... Eu costumo dizer que nós somos muito mais aborrecidos do que as pessoas nos imaginam. Achamos super... E somos muito simples. Porque às vezes, com tanta gente à volta e tanta fama, não é? Tanta... Pode criar algumas barreiras, alguns bloqueios e não sinto isso em vocês. Vocês continuam super simpáticos, atenciosos e isso é muito bonito. Pronto, fica aqui a minha... Obrigada. O meu preço. Mas sabes que eu acho que nós também... Ok, existe uma visibilidade grande. Inevitavelmente existem as pessoas que tentam aproveitar-se ou aproximar-se com segundas intenções. Mas, de uma forma geral, nós temos muita sorte e temos pessoas muito boas à nossa volta. E pessoas que nos querem realmente bem. Então, talvez daí a nossa forma de continuarmos a ser normais e gostar de conversar, gostar de receber, gostar de estar. Vocês têm coisas maravilhosas, mas já passaram os dois juntos por momentos muito difíceis. Como é que uma relação supera todas essas perdas sem se largar? Como é que vocês encontraram essa paz e esse foco de se acompanharem, não é? Na dor. Eu acho que na dor tu não podes largar. Quando tu amas tu não largas. É aí que tu não largas. Não é? Quando a pessoa está frágil, por mais que aquela pessoa que tu estás habituada que seja muito mais animada e está num lugar que não é bom e está frágilizada e está triste e está sem paciência, às vezes, também acontece. Existe revolta também. Mas é aí que tu não largas. É aí que tu queres ir buscar a pessoa que tu amas. Trazê-la de volta. E, no meio do caminho, às vezes, até volta uma pessoa melhor. Mesmo. Eu não sei se foi, não sei a ordem cronológica, mas se foi, perdeste o teu pai há 18 anos, perdeste um irmão e ele uma irmã, não sei se foi em simultâneo, mas foi muito perto, não é? Foi muito perto. O meu irmão e a Sara foram os dois muito perto. Muito perto. E da mesma forma. E da mesma forma. Tudo isso foi duríssimo. Como é que é possível dois irmãos da mesma forma? Uma pessoa, nem dá para acreditar, não é? Não dá. Como é que... Como é que... Como é que se curaram um ao outro, não é? Como é que se agarraram? O meu irmão é a minha segunda perda. Eu perdi o meu pai e depois perdi o meu irmão. São dores diferentes, mas são perdas. E de alguma forma eu já sabia onde é que aquilo estava. E a dia era muito pequena e precisava muito de mim. O que foi a minha sorte. Na salvação. Foi a minha sorte. Porque foi no Brasil, porque eu não tive tempo de ir para lá, por várias questões. Mas o Miquel nunca tinha perdido ninguém. Então, na minha perda, ele não esteve... Mas tu também perdeste a Sara, não é? Mas eu acho que quando tu vês uma mãe, um pai a passarem por isso, tudo aquilo que tu podes sentir ou ter sentido se torna um nada. Porque é o mais errado, o mais injusto que pode acontecer é um pai e uma mãe perderem um filho. Na minha opinião, na minha concepção de dor. É uma dor que eu não consigo imaginar. Eu só de imaginar esse lugar eu fico em pânico. Então, dizer que eu estive presente para o Miquel. Eu estive. Mas há um caminho que é muito dele. Porque ele foi descobrir, pela primeira vez, uma perda. De uma forma... Uma violência brutal. Debaixo do olhar público. As pessoas foram maravilhosas. Mas ao mesmo tempo, sempre que nós saímos à rua, era um sinto muito. Era... Tudo aquilo que as pessoas sentiam necessidade de dizer. e que o diziam com todo o amor. Só que... Mas era violento. Muito violento. Era muito... Foi de uma violência brutal. Porque é um luto, não é? É um luto constante. Relembrado constantemente. Que a pessoa ainda não conseguiu respirar. E de cinco em cinco segundos tens isso. Curar uma dor publicamente... É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Deve ser. Mas ao mesmo tempo, são essas pessoas todas que também te ajudam. Então é ali um meio-termo muito complicado. De explicar, sequer. Porque não tem explicação. O Nilfes. Sim. Ainda mais. Ainda mais. Acho que fez com que ele percebesse tudo o que eu já tinha passado que ele não entendia até a data. Por isso eu te digo, quando eu perdi o meu irmão, eu não tive tanto apoio do Miquel porque ele não entendia aquele lugar. Ele ainda não tinha passado por isso. Hoje em dia ele é muito diferente. E lá está uma pessoa melhor, provavelmente. Não queríamos isso, não é? Mas realmente a dor transformada em amor tem ali um casinho de milagre, não é? Nas pessoas. Acho que só alguém muito especial como ela foi tem a possibilidade da forma trágica que foi ainda assim conseguir deixar de tanta luz para trás quando se fala dela. E toda a gente sente isso, não é? É impressionante. Eu acredito que sim. Eu acho que se sente. Eu acredito que sim. Olha, diz-me só uma coisa. O que é que gostavas, agora parando isto, o que é que te vês a fazer? O que é que gostavas de fazer nos próximos tempos? Gostavas de voltar à representação? Ainda é muito cedo? Sabes que eu não gosto de fechar portas, mas neste momento, se me chamassem para uma novela, provavelmente, ou era um personagem azorro, assim, uma louca, provavelmente. Eu adoro uma louca. Existem lugares onde tem... Estive-te a ver no Baby Led Winning, no... É espetacular. É espetacular. Bem, fiquei... Não fiz nada disso com a Bia. Também não, só fiz com a minha última filha, com a terceira. Nós vamos aprender. Eu a Bia passava tudo e mais alguma coisa. Pois é. E vais sentir, aqui da minha opinião, não sei tu como mãe, que o teu filho vai ter uma relação diferente para sempre com a comida. Tomara, tomara. Porque eu acho que o Baby Led Winning, não é que eles vão experimentando com as mãos e comem sozinhos e não se moem. Porque fizeste hoje uma papa incrível para ele, com papaya, por amor de Deus. Não, e aquilo que ele não comeu, quem comeu fui eu, porque estava incrível. Eu só disse, meu Deus, isto é ótimo. Eu assim, ai papaya, nunca puxo. Já me apreciou aquela papa que tu fizeste. Não, para-te que eu vou começar a partilhar agora várias dicas. Aveia integral, papaya. Papaya, manteiga de... Não é manteiga, é pasta de amêndoa. E canela, porque tem ferro. Sabias disso? Eu que estou sem propriedade de ferro, não. Nem eu. Eu também sou uma pessoa que está vivo com problemas de ferro e eu só disse, meu Deus. E eu sou Rita Ferro, imagina. Mas é verdade, é super interessante tu descobris formas diferentes para levar a criança a começar uma alimentação muito mais natural e espontânea. Porque para mim aquilo era um martírio. Era os 150 ml que ela tinha que comer e ela não queria comer por jeito nenhum. E eu passava tudo. Eu costumo dizer que eu não ponho um cozido à portuguesa, na sopa dela porque não calhava, porque eu punha tudo naquela sopa e tudo passado. E ainda hoje ela odeia brócolos, odeia espinafres, todos os verdes são um drama. E ele ainda é muito pequenino, mas tu, quando ele for um bocadinho maior, tu vais ver ele a escolher o que gosta e a quantidade que quer comer. Claro. Porque nós, eu acho que empaturramos... Nós tentamos enfiar, nem que seja com um desenho à frente da criança. Mas a verdade é essa. Como, como, como. Mas eu achei maravilhoso porque a verdade é que... Como é que descobriste? Desculpa. Como é que... Tenho uma pediatra maravilhosa, a doutora Sônia, que já era pediatra da Bia e nós começámos a conversar sobre isso. E ela disse, olha, muitas coisas mudaram nos últimos seis anos. O que é que acha, uma vez que a Bia tem esta dificuldade para comer, vamos experimentar fazer diferente? É já. Assim que eles chegarem a essa idade, vamos fazer uma iniciação alimentar diferente. E eu já tinha apanhado. Porque no Instagram, quando tu fazes pesquisas de bebês, de repente começas a levar contudo e mais alguma coisa. E eu já vi alguns bebês com isso, de comer, do reflexo que eles têm que ter. E ao mesmo tempo que aquilo me assustava, eu dizia... Assusta um bocadinho, não é? Mas... Mas é top. O teu corpo, nós, o ser humano, nós viemos preparados para tanta coisa que nós acabamos por não usar. As crianças têm uma facilidade brutal para se defenderem e nós tentamos sempre protegê-las de tudo e mais alguma coisa. A passar a comida toda, que não é necessária. Em tudo. Hoje em dia temos uma subprotecção das crianças, não é? Quando nós andávamos na rua e andávamos... Mas sabes que isso... Eu costumo dizer que a Bia foi a minha terapia. Porque eu sou muito maternal e protetora desde sempre. Mesmo com os meus irmãos, com as minhas amizades. que às vezes até se tornam um bocadinho sufocante. E eu queria tanto que ela... Protegê-la, mas ao mesmo tempo que ela fosse capaz de ganhar o mundo. E ela é um despacho. Completamente. Mas nem tens mão naquilo. Não, mas completamente... Ela vai, ela vai. Ela vai. Eu lembro-me das primeiras vezes que nós íamos à praia as ondas assustavam-na imenso. E ela dizia Tenho medo. Eu tenho medo. Podes estar. Eu estou aqui. Mas eu não ficava do lado dela nem com ela no colo. Eu ficava atrás dela. Se houvesse uma onda ia apanhar-se eu apanhava logo a seguir. Ninguém ia lhe fazer mal. Mas ela tinha que ter aquele momento para ela. Sabes? O quebrar o medo. O deixar cair um bocadinho. Vai. Mas estamos ali para levantar-se. E já disse isso. Ela devolve-me muitas vezes aquilo meu Tu és capaz de tudo aquilo que tu quiseres. E ela devolve nos momentos mais inoportunos. Mas é muito isso. Eu acho que isso é o criar. E o chegar a esse lugar como ela faz com que eu tenha muito mais noção às vezes de dar espaço em alguém que está na minha opinião a precisar de mim e a pessoa simplesmente não quer. Sabes? Saber respeitar também esse espaço. Esse tempo dos outros. Quem perde também pode Eu tento proteger demasiado. Proteger, não é? Pode proteger ainda mais. Quem eu amo se eu puder eu ando com as pessoas que eu amo no colo. E quero proteger de Deus e do mundo. E depois vem uma filha a dizer Não. Está tudo bem. Calma. Está tudo bem. Eu consigo. E é isso. E é aprender-se a dar tempo. Adorei ter-te cá. Foi mesmo bom. Tipo, falámos, falámos. Já está. Já está. Olha, mas gostei gostei muito muito de ter-te cá. Uma conversa muito boa. Obrigada por partilhares e por seres e por não defraudares essa simpatia que eu já sabia que estava aí. Ah, obrigada. E é muito bom conversar contigo e falar de tantos temas. Vamos assim, ao sabor da caravana, não é? Por aí. É, com o ventinho na cara, o solzinho a bater. Sol de inverno. Não é isso? Muito obrigada. As pessoas podem te seguir Laura Figueiredo, não é? É normal. Só diz Laura Figueiredo? Laura Figueiredo, o oficial. O oficial. Pronto, não se enganem. Não, porque aquilo na altura foi difícil, não é? Houve as vezes, assim, faziam contas falsas? Falsas. Várias coisas, não é? É o normal, eu acho. Tenho também o TikTok, mas não sou grande. Ainda não te mudaste para lá? Não, ainda não. Ainda não. Também não. Também não? Não. Eu tenho ali alguns anticorpos. Sim, eu acho que... E é mais uma coisa, não é? Para além de... É verdade, mas lá está, mas a nova geração ama TikTok, que acho que é urgente nós também começarmos... Pois é, temos que acordar, não é? Temos que ir. Olha, nisso o Miquel já está muito mais adiantado do que eu. Mas também deve ter mais ajuda, não é? Com as músicas dele. Com as músicas e não sei o quê. Toda a gente a dançar as músicas e a fazer as dancinhas. Pois é. Ah, assim é fácil. Tens que fazer a tua dança. Não sei se vai acontecer. Música, não. Não, adoro música. Sim. Canto imenso para os meus filhos. A Bia até disse que eu canto mais do que o pai em casa. É um facto. Ele deve também estar cansado. Ele depois em casa não quer cantar. É a profissão dele, é diferente. Eu canto por espantar os maus. Exato. Muito obrigada. Obrigada, Gita. Gostei mesmo de ter-te cá. Obrigada por teres vindo. Beijinhos, boa semana. E já sabem, calma nessa hora, não é? E vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso mesmo. Vamos que vamos. Amém.